Salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal, sejam muito bem-vindos Hot Wheels e Toys Collection na área, mais um unboxing aí hoje, mais um review Fui atrás do lote novo, mais um dia nada de lote novo Mas, consegui achar aí os modelos bem bacana Estava com um monte de mini para abrir, porém, antecipei essa que eu achei Porque essa aqui, vocês viram aí pelo título, essa está muito bacana pessoal Olha que beleza É o 911 GT3 RS, é o Porsche Olha só pessoal, que plotagem top Ele é do HW Exotics 4x10 Que mini incrível pessoal Gostei demais mesmo dessa mini, nada de lote novo por aqui Mas, achei aí, voltei com 4 minis aí, top Essa aqui é uma delas, eu já resolvi antecipar o review dela, porque achei muito, muito, muito top Então vamos lá, sem mais delongas, bora abrir essa belezura aqui para a gente conferir Dá só um cortezinho aqui para me abrir rapidamente Então pessoal, já estamos com ela em mãos Que beleza de mini Essa aqui está, está um espetáculo pessoal Bora conferir essa mini Vou dar aquele foco aqui Cara, sensacional Muito top, cara Um preto fosco Bem, mas é um preto fosco, mas ele é bem diferenciado E essa plotagem está Vou te contar, é muito top mesmo Muito bonita Rodas pretas com esse detalhe dourado Na verdade é um amarelo misturado com dourado É muito top Olha a frente da máquina Que beleza pessoal Olha só que maravilha Gostei muito dos faróis Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Detalhe dos faróis Detalhe da Porsche Muito lindo Cara, realmente é uma mini Que me surpreendeu muito Detalhe aí Aqui dos retrovisores Curto muito minis que tem retrovisores Acho bem top Bem bacana Cara, muito top A plotagem O aerofólio Detalhe amarelo aqui É um destaque danado A traseira não é pintada Mas tem um detalhezinho aqui da placa Ele é vazado Escapamento duplo central Achei bem bacana Aerofólio Muito top Bora para a parte de cima Acho que é do Acho que é do Acho que é do Tener Fox Tener Fox Alguma coisa assim pessoal Quem souber aí Acho que é isso Essa fotagem aí Tem esse detalhe aqui em cima Muito top Então é isso pessoal Vamos fazer aqui um Visual 360 graus aqui Cara, essa frente ficou maravilhosa Na minha opinião Muito top Então 911 GT3 RS Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou dessa review Já deixe seu like Se inscreva no canal Sempre trazendo aí bastante novidade E E é isso pessoal Obrigado aí a todo mundo aí Que está acompanhando o canal Você que assistiu até aqui Você que deixou o seu like, o seu comentário Pessoal grato demais Valeu demais Fortalecendo aí Tamo junto pessoal E é isso Vou ficando por aqui Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau